MoldCell presenta 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 Como é o nome? Serio. Vamos ao plano como é o vato. O que é? A bosta. O que é o mesmo? Sim. O que é o mesmo? O que é o mesmo? O mesmo. Olá! Olá! Como é o nome? O nome é o Владísil Tabaçá. O que é? Eu sou de um Brasil. Eu sei que há muita gente de lá, muito, bastante talentos. Por que você me apresento? Vou te ensinar em todos os estilos. Você pode? Eu acho que eu estou errada. Fui. Fui. Música Música Você disse que você vai dançar sete diferentes tipos de dança, mas, em princípio, você teve sete diferentes tipos de música, a dança foi mais ou menos um, né? Você sabe que street dance é uma coisa mais nova, eu o aprecie muito muito a menência. Eu, portanto, não tenho certeza, porque você teve quatro sete estilos, que, de fato, não foi um, um pouco mais complexo, um pouco mais mais. Eu acho que não gostei, sim. Obrigado. Vico? Não. E o que vamos fazer com você? Você acha que se você vai continuar, vai ter algo mais interessante? Eu acho que sim. Sim? Você promete? Eu prometo. Ok, então eu também. Obrigado. Eu sou o Vitale. Eu vou restaurar instrumentos musicales. O CENTURARE E se eu meusore, se te eu vesti, Como pode-o dar-lhe, se esmulta-lhe. Amém. Eu cred că e clar, dumneavoastră, cântați destul de bine, dar asta a fost greșeală. Și dacă e să voteam? Vă rog. Vă spun un da. Tarea? Eu zic nu. Vă spun și eu da. Bun. Mulțumim. Următorul concurent găsește rime în toate. Nu-i frică de nimic și ferm el dă din coate. De la rezina a venit înflăcărat de fapte. Și de freestyle îndrăgostit ne va citi un rap în noapte. Și de asta mi a spune, nu-mi suntem. În acest mă spune, nu-mi suntem. Dva de cuno – e to' ei cântă. De ce este oșadă? De ce să nu deși ne știu, nu-mi să ne știu, nu-mi să ne știu. Nu-i să ne știu, nu-mi să știu. Nu-i să ne chămâ. 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 É o dia de Moldova, Ritalin 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 E É o dia de Moldova, Ritalin Por que não conseguiria? Por que não conseguiria? Por que não conseguiria? Por que não conseguiria mais uma chance? Por que não conseguiria mais uma chance? Por que, provavelmente, em russo, eu vou ler no próximo dia. E mostrará-lo, que em Moldova é o meu, que eu vou ler para a minha cidade. Eu não sei, eu vou ler ou não, mas, eu quero dizer uma coisa, eu vou ler para mim. Eu quero ler o que vem de mim, de mim, de mim, de mim. O resto é assim, o dinheiro, eles não precisarem. Ok, obrigada. Eu gosto dessa improvisação, espontâna. E, pelo menos, você conseguiu. Mesmo se tiveram momentos em que você tem mais empurrado, é normal. Uma rima, uma príncia, uma lógica, é meio complicado. Não sei, meus colegi já parece que se deu a resposta. Eu, portanto, acho que eu poderia mudar mais. E, Mihai? Eu não me mudarei. Eu me lembro que é complicado de fazer eles perfeitos. E, provavelmente, com muito treinamento, você pode chegar a... Você precisa ter um vocabulário muito bom, para encontrar qualquer palavra, qualquer rima, que seja à frente. Você disse um vocabulário muito bom. Você disse um vocabulário muito bom. Eu não ouviu. 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 Eu vou dar uma chance, eu vou dizer um sim. Obrigado. E vamos ver o que você diz. Eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance, e agora eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 De la cine te iubesc, se cei, esti encheador, amici. Eu não sou nebun, mas creio que eu devin, com o cheio de ceas e mães de ploa, com os olhos caos que nós, moartea, a iubir o vea. Apoi, râvnind, strigând din dinți, rupându-ți sufletul în bucăt și adormind în cos de cameră. Când nu mai ai alături, deci ai dai părinții, dar îți promiți că vei iubi. Tu vei zâmbi ca prima oară, așa naivi, visând la cer, ca un felicit copil, crezând că lumina va fi și după ultimul fitil, dar ce banal. Moartea trăiește în noi. Și n-are coasă, mantel sau vreo un nenorocit ciocan. E versul tău? Da, eu compun versuri. Vreau să te întreb, atât familia te susține, pentru că să vii de undeva din țară cu un vocabular atât de frumos și elevat, eu, cel puțin, mai rar aud, din păcate. Familia mea, eu îți gândesc cu sora mea aici, în uraș. Așa, și părinții? Mama mea a decedat, cu trei ani în ură, și tatăl meu, mai puțin mă susține. Pot să spun așa. Am înțeles. Sără-te are grijă de tine sau ai tu grijă de ea? Am un două, una de alta. E aici undeva? Da. Ia să vedem. Pot să vin cu a? Hai, vino. Din nou. A două surioare foarte frumoase. Felicitări și surioarei, că dacă n-aveți vă grijă, una de alta. Hai să votăm. Mihai? Eu m-am apăsat de la început, pentru că s-au emoțiilor, sau nu știu ce. Eu spun da. Tania? Acolo unde este talent, nu poți să negi, pe la mine tot un da. Hai trei de da. Mergi mai departe. Muzica, ziuați. 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 Nós somos pessoas das pessoas que são ruins. Não estou com medo. Que bom. Não estou fazendo nada. Para vir, na próxima. Se me chamou. Se você quiser saber tudo sobre juros, sobre participantes, sobre Andréa, e outras informações utílias, trímite um SMS a 10.80 e vai primi direct em telefone do seu mobil, mensaje com todos os detalhes de show-ul, até a data de 26 dezembro, quando vamos ver no nome de Marelui Câstigador. Preçul um SMS é de 1 leu. Serviciul este activo para todos. Aboná-se em Motel. Para o vida saudável, faze-se mișcare cel puțin 30 de minuto em cada dia. Scena teatrului Ginta Latina le-a trăit pe toate. Și drame, și comedii, și acțiune, și talente o mie. Pe unele le-am admirat cu mare atenție și cu răsuflarea întretaiată. Pe altele urmează să le descoperim, pentru că cea de-a doua parte a show-ului vine cu ceva în plus. Băi, tu înțelegi că eu acum să fiu? Buna ziua, eu sunt Andrei. Tu ești Andrei. Eu sunt Ania, pare bine. Ce ai pregătit pentru noi astăzi? Un cântec din creasă e proprie. E frumos, crede, cu? Pentru mine, da. Hai să vedem dacă și pentru noi e frumos. Ok. Succes! Succes! Andrei, Andrei, din păcate n-am înțeles cuvintele tale. Și bănuiesc că eu era un mesaj frumos, dar din păcate n-ai reușit să ne duci mesajul până la capă. Da, eu am emoții acum. Am înțeles. Să vii data veitoare, când o să mai ai emoții, ne-am înțeles? Succes! O să tekema! Dar, Dere! O să tekema! Dere! Dere! Și bravo! Tchau. 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 Você é um homem, você precisa de isso. Eu acho que a missão te foi ampliado e o mensagem que você quer transmitir. Eu acho que isso é importante para você. Estou de acordo com Tania, que a missão te foi ampliado. Vamos a votar, Mihai. Eu voto agora, não. Tania? Não. De parte minha, você pode ajudar você com algo. Succes, até a próxima. Como você chama de curvação? A maior chave é Denisa. E a maior chave é Vladeza. Mas como você quer dizer agora, o que você quer dizer? Eu amo muito. Eu amo. 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 E eu amo. Eu amo. Eu amo. Va. Ela é o divór, porque eu venho em classe, sim. Boa! Boa noite! Que talento você tem nos? Talente não tenho nenhum, praticamente, mas não conseguem a minha família. Assim diz a família. E diz isso com gosto. Nós começamos a apresentar a lizginha, mais mais acrobacia, mas olha que... Uma lizginha, uma... Lizginha? Sim. Ok. Essa é a ocasião, assim. Eu entendi. Eu não sei o músico, em primeiro lugar. Eu não sei o músico. Eu quero ir curioso, como você faça isso. Sucesso! Sim. Tudo bem. Se inscreva. 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 Eu, Se inscreva. E... Se inscreva. E... 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 E eu não tenho nada de dizer Nós vamos estar com você, ok? Oh, this life Oh, that's my 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 life Nós participamos agora para a nascida de uma vete, de uma star, é uma questão de formação. Aqui, na República Moldova, vamos ter um bom dia. Obrigado. E aí? Sim. Obrigado. E de parte minha, um grande sim. Obrigado. 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 Bravo! Bravo! Bravo? Bravo! Tal-ael-ael-ael-ael! E aí? E aí? E aí? Da que teremos, meu público, 3 horas? 1, 2! O que é isso? E aí 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 E aí